Olá, eu sou o André Cavallini, editor da revista Vervide Games e do portal Vervide. Esse é o nosso canal do YouTube, seja bem-vindo. Nós somos uma revista que está há mais de 20 anos do mercado, mais precisamente a 22, fazendo a nossa edição de número 270 no momento. Nós teremos uma revista impressa até o meio do ano passado, depois disso fomos para o meio digital, totalmente online. No final do ano passado, em dezembro de 2015, entramos com o nosso site no ar e estamos aí, produzindo conteúdo para diversas plataformas. A gente cobre o mercado de home video, como já era a nossa especialidade. Estamos também em cinema, games, aplicativos, tecnologia e tudo aquilo que envolva entretenimento doméstico. Então, continua aqui com a gente para você se informar, se entreter e divirta-se. Na descrição desse vídeo tem os nossos links para nossas redes sociais e nosso site. Visite! Tchau, tchau!